É pessoal, esse aqui vai ser praticamente o primeiro tatu de hoje porque o outro cachorro acuou, mas foi uma acuação meio que fraca. Eu não quis nem ficar firme no buraco lá, eu saí fora. Ela pegou agora a batida de um bicho aqui e rasteou, só que rasteou caladinho. E agora ela já está latindo, pega e não pega. Estou desconfiado que ela está quase acuada já, ou já está até acuada. Mas vamos ver, né? O bicho, não, mas acho que o bicho está correndo ainda. Estou vendo ela muito afobada. Vamos ver se ela vai acuar. Estou crente que é um tatu, viu galera? Eu crente que é um tatu. Já é 10 e pouco, quase 11 horas. Está bem tarde já. Vamos ver. Dei uma volta aqui. O lugar que eu passei estava muito sujo. Tive que dar uma volta imensa. Olha os cachorrinhos na batida. Olha o cachorrinho ali. O cachorrinho pegou a batida aqui. Vamos ver se ele vai acompanhar também. Olha lá, vai. Olha lá, vai. Olha lá, vai. Olha lá, vai. O cachorrinho. Os vagazinhos estão atendendo. Pega. Pega, diga. Pega, diga. Pega, diga. Pega, diga. Olha lá, vai. Pega, diga. 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 o cachorro não perdeu ele aqui é um espinho muito fechado galera pensa no lugar de espinho fechado que a câmera não pega onde está o foco na terra que a foco na terra não abre isso aqui é tudo espinho espinho feio mesmo ruim de passar muito do cachorro andar muito ruim mesmo o cachorro o tatu está dando um olho vai lá com ele o cachorrinho está ali já é a oitava vez que eu levo estrague esse cachorro no mato os pequenininhos os cachorrinhos estão aprendendo devagar eu não gosto muito de estumar desse jeito não galera porque sei lá cachorro que já sabe caçar você não precisa estumar desse jeito não mas os meus cachorrinhos aí eu estou incentivando eles entendeu por isso que eu estou estumando desse jeito aqui vai lá vai vai lá vai cadê ele o tatu está dando aula na cachorra ali igual está um espinho fechado difícil para ele para ela cadê ele uma cachorra sozinha moço para dar conta de um tatu num espinho desse tem que ser muito boa de faro porque senão meu amigo não vai muito longe não ele vende 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 Pega e não pega, hein, galera. 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 Pega e não pega, hein, gente. Pega e não pega, hein, gente. Pega e não pega, hein, gente. Pega e não pega, né, 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 né. rega galera, acho que a cachorra acuou acho que a cachorra acuou porque eu estou vendo ela calada e está aqui mexendo aqui, ela está cavando deixa eu ver vem, nega tá acuada rega, nega não sei não, vamos ver muito estranho cheio de terra calada rega, nega rega, nega tem uma volta aqui para se aproximar rega, nega não tem nem nada ahhh ahhh é, nega é, nega é galera, unindo o buraco unindo o tatu, o buraco do tatu é ali só que tem um detalhe a minha cachorra, eu já conheço ela sabe já conheço quando o tatu está no buraco quando o tatu já não está no buraco esse tatu ele saiu dessa noite aqui desse buraco e parece que alguém armou a ratoeira recentemente aqui armou a armadilha, não sei entendeu e enfim olha só esse tatu ele está usando essa toca mas ele não entrou nesse buraco não o cachorro não firmou a coação estão vendo aqui ó aí ó isso é vestígio de alguém que cortou aqui ó aí ó a câmera pegando alguém passou o facão aqui e cortou ó lá ó buraco, cavado certo alguém armou a ratoeira aqui mas a cachorra está ali ó a cachorra lá a cachorra aí como a cachorra está muito cansada ela pode ser que está meio que assim devagar para coar para ficar nesse buraco firme aí o buraco está bem pelado está bem mexido eu vou armar a ratoeira ali né e isso aí ó ela está cavando rega neguinha mas é isso aí primeiro tatu de hoje galera foi meio difícil para ela coar né para ela correr todas as tatuas até chegar aqui e é um videozinho aí do primeiro de hoje para vocês hoje é hoje é 14 do 8 2021 agora já é praticamente 11 horas estou aqui com a minha cachorra perdigueira com a americana meus dois cachorrinhos americanos puro desculpa meus dois cachorrinhos perdigueira puro com a minha cachorra americana com perdigueira essa cachorra americana com perdigueira mas nem a mãe deles não tá essa cachorra eu comprei ela separada beleza o tatu está aí galera como é que ela está aí ela está cansada por isso que ela não firmou a coação e galera curte o canal aí se inscreva comente e me ajude aí entendeu faça o que puder para me ajudar que eu sempre estou podendo trazer vídeo novo novo para vocês se inscrevendo também vocês vão estar cientes dos vídeos novos tá bom e aí se você tiver vontade de ver algum vídeo diferente sobre pescada sobre caçada de passarinho de estilingue eu faço também os vídeos eu gosto e é isso aí galera um abraço fica com Deus olha o buraco olha o buraco valeu galera tchau